E aí galera, estamos aqui para convidar a todos para a Festa Rock Clássica que vai rolar em Itapira agora dia 6 de setembro, a partir das 20h. É isso aí galera, vai rolar no Espaço Natureza e ter umas bandas Project 46, Slasher e Nós da Eclíptica e mais alguma série de outras bandas. É isso aí galera, a gente espera vocês lá! Não perdão!